Olá, tudo bem? Vamos falar sobre casamento? Início do ano, muita gente já se planejando para casar esse ano, então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Gente, a decisão de casar é uma decisão de mudança de vida, portanto é uma decisão muito séria. As escolhas que o novo casal deve fazer são também importantes e por muitas vezes eu vou confessar muito muito difíceis. Vamos começar falando pela lista de convidados? Tem lista de convidados, tem local da cerimônia, tem convite, buffet, decoração, padrinhos. Ufa, são muitas as decisões e olha, não é fácil, porque assim como são muitas as decisões, são muitos os fornecedores. Então o casal às vezes fica na dúvida, também às vezes ele quer uma coisa, ela quer outra, então até que isso, até que os dois cheguem a uma conclusão, cheguem a um consenso, nem sempre é muito fácil, rola alguns estressezinhos por aí, tá bom? E fazer parte de uma cerimônia de casamento. Ser convidado é uma honra, então você precisa fazer bonito nessa hora e não causar mais uma preocupação ou qualquer aborrecimento aos noivos. Porque olha, acredita, tem gente que pede para ser convidado, tem gente que é convidado e pede para levar uma outra pessoa. Acontece cada coisa na vida desse casal que não é fácil. Para começar, deixa eu te dar uma dica. Os convidados devem ficar atentos ao seu comportamento para não pagar nenhum medo. Então comece observando o texto do convite quando você receber. Veja a forma como o convite está endereçado. Se for apenas senhor e senhora ou senhor fulano de tal e esposa, somente o casal que está sendo convidado e esperado. Nada de levar filho ou namorada, namorada dos filhos. E também não ligue para os noivos pedindo para levar mais alguém. A regra é convidado não convida. Se não estiver indicado no convite, onde está a lista de presentes? É muito elegante você perguntar aos noivos, sim, se existe uma lista e onde ela está. Mesmo que você decida comprar o presente em outra loja, pelo menos cheque as opções dos noivos. Olha só, deixa eu te dar uma dica. Você não é obrigado a comprar na loja onde está a lista. É claro que facilita muito e os noivos devem colocar presentes um pouco mais caro e também um pouco mais barato para que caiba no bolso de todos os convidados. Mas se você tem preferência por uma outra loja ou se você tem facilidades de pagamento em uma outra loja, checa a lista, vai lá na loja que você gosta de comprar e compra lá. Não há problema nenhum. Isso não está errado. Lembre-se de que o casamento é a cerimônia. A festa ou qualquer tipo de recepção depois é um bônus. Portanto, não queime etapas indo direto para a recepção. O que você deve fazer é demonstrar carinho e amizade por quem te convidou e vá para a cerimônia religiosa. Tem muita gente que diz assim, ah, mas a cerimônia religiosa demora. Sim, gente, a festa só começa quando os noivos chegam, quando os convidados chegam. Então, o que você vai fazer na recepção antes dos donos da festa chegarem? Espera um pouquinho. Tem paciência. Vai à cerimônia, que aliás é o mais bonito. Então, assiste à cerimônia. Quando a cerimônia terminar, você vai para a festa. Isso é que é elegante. E eu te aconselho a aproveitar a festa, mas que você não passe do tom. Ou seja, siga o cerimonial, manere na bebida e evite qualquer comportamento inadequado. Tem pessoas que querem aparecer mais do que a noiva, querem causar. Respeita o momento da noiva. É ela quem deve brilhar. Ela é que é o centro das atenções. Respeite o traje indicado para o horário e para o tipo de cerimônia. Afinal, ser um convidado que todos gostam de ter em sua festa é sempre muito bom. Então, gostou do nosso conteúdo? Compartilha, assina aqui o nosso canal, me segue nas minhas redes sociais. E eu não canso de dizer, tem dúvida? Escreve para a gente. Não guarda dúvida para você, não. Escreve que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Beijo, gente. Até semana que vem.